No churrasco da PEN rola picanha? Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE PEN RESPONDE pós-vitória contra o Team Land 3 a 0, fácil, calculada, uma série muito... Vamos para a primeira pergunta hoje Como a gente tem muita pergunta, a gente já vai direto para a primeira pergunta Para o Napon do Rafael Kepler Nossa, vai ser no primeiro jogo lá que eu fui Não é que eu perdi todos os buffs, não? Não, não, não Não, mas é algum trauma que você ficou assim? Sim, óbvio! Quase de tudo! Quase tomou quadra-buff Tomei? Vale a pena trocar um dragão infernal ou da montanha por um First Blood ou First Brick? Em que situações isso pode se aplicar? Uma pergunta bem específica Não, é bem... Assim, o First Brick É muito melhor Na minha opinião Do que um dragão Agora, First Blood Vai depender bastante da situação Como é que fala o nome? First Blood Blood Que é o FB, então, né? FB eu acho que é mais situacional Depende se você vai matar o cara da lane que é sua lane condition Sei lá, por exemplo Seu top lane é muito importante que ele vai ficar na frente Se você der um FB pra ele pode ser muito bom Ou você, alguém condition Pegar um FB pode ser muito bom também Eu acho que é bem situacional isso aí Depende da sua conta mesmo Se você jogar uma com fúria all game Quebrar uma turnê é muito bom Pegar um drag de fogo que fica mais importante no fim da partida Não é tão importante assim É Um vídeo de pergunta do Victor Alan Você esperava que o jogo contra a Team 1 fosse tão fácil e controlado? É, sem surpresa Como eu já falei, o melhor time sempre ganha MD5 Poder fazer MMDGT fazendo empate e MD2 Mas eu ainda me entrei com medo contra esses jogadores Eu sabia que quem falava mal no Twitter Apanhando os primeiros reviews Missão aí, minha vida Paca Pergunta do Thiago Oliveira Oi Thiago Ao que se deve o crescimento da Pain nessa melhor de 5 Em relação ao restante da temporada? Assim, depois de tanto empate A gente sempre parava e refletia por quê que estava acontecendo E a gente pegava mais pesado ainda nos treinos, nos reviews Porque é a Pain, né? Então a gente não pode ficar empatando Não pode perder nos coisas desafiantes E tem que estar sempre procurando melhorar E mostrar pros outros que, porra, é a Pain A gente chegou ali pra ganhar essa porra Então acho que todo mundo chegou muito confiante E muito bem preparado pra esse jogo contra o Team 1 Tá bom Agora a pergunta que você queria O que você fez pra não tiltar Enquanto o Forlan fez a sua jumble toda no primeiro game? E como faz pra lidar com essa situação de pressão no fim do jogo? É então, né? O que você faz pra não te lutar? É que eu já vi tanto esse tipo de situação Já fiz com algumas pessoas, já aconteceu bastante comigo Eu meio que sei como me virar nessas horas Mas é bem difícil Não é simples A minha sorte, na realidade, foi que ele morreu lá no segundo Red que nasceu Lá, acho que eu veio e o Team, a gente matou ele Isso me deu um tempinho pra respirar Era o primeiro ou não? Não, o segundo já Segundo já Segundo já E... Como isso me deu um tempinho pra respirar assim Eu consegui meio que já voltar pro jogo Mas ali, se ele continua pegando e invadindo o meia jungle Ia complicar bastante, na realidade Ó, deu um ponto de vista externo Vocês poderiam ter me honrado No final do jogo Deu um ponto de vista externo Deu um ponto de vista externo Gostando de você Aguarda pra mim Aí não aguarda não Mas vocês viram ele roubando blue Mas aí já era, entendeu? É que, mano Tá uma situação muito complicada Eu não lembro exatamente a hora que foi pedido a Trinket Tipo... Eu acho que foi impedido antes sim Foi erro meu De não ter percebido Mas o problema é que, mano Tinha uma camille Que ela beijou pra ué a qualquer momento E tinha um trundle Então, tipo... Era perigoso Eu tinha que tomar muito cuidado pra eu guardar ali Taria sozinho Ele já estava mita É então Tava muito perigoso pra mim Mas vocês não viram? Ele entrou pelo rio Ele foi bem sneaky Não, o trundle foi pelo rio E a gente não tinha visão Mas você viu depois ele no blue Quando a camille já estava na lenda Achou que nesse momento Já dava pra Itar o trundle E não deixar ele fazer o blue Nesse momento É, mas daí também Não, ele ia fazer... Depois ele volta Porque ali... É, pega ele deu dois e eu tô morto É uma situação complicada Cara, entrou sozinho, velho É que tem muita página aqui Meu negócio hoje Mas vamos perguntar pro Aiel Então pergunta da Ou do, não sei Lise Azevedo Qual o campeão mais legal de se jogar Mas que é inviável para os campeonatos? Cara Ah, cara Deu spoiler aqui Zed Infelizmente Eu amo jogar Zed Porque ele é um campeão que tem Ele tem uma mobilidade muito grande Eu gosto muito do champion que tem muita mobilidade E ele tem tipo umas jogadas muito bonitas E sei lá, eu gosto do conceito do champion Ele é muito divertido também de se jogar Porém, em campeonato é muito ruim Porque no top ele não encaixa Porque ele é um assassino E no mid hoje em dia ele tem muita dificuldade nesse meta Criar no cronômetro É, também na causa do cronômetro Nossa Ele dificultou muito a vida dele E cara, quando você tem outros champions também Uma pergunta, contra a Zed Você usa o cronômetro quando vai estourar a marca da ult? Ou assim que ele te ulta? Qual que é o certo? Depende Se você usar quando ele ulta Você consegue tirar a marca toda Ah, ele não aplica a marca É, se o cara ulta em você e você usar o cronômetro na hora A marca nunca aparece Ah tá, então deve ser melhor pro final Então tipo, você É melhor fazer isso porque você não É obrigado a usar o cronômetro depois Sendo que você já tomou todo o dano do Q e do combo dele, tá ligado? E você tem reação pra tipo flechar e tal Entendeu? Porque tipo, o cara espera que eles usarem o cronômetro depois que vão tomar o dano da ult Entendi Entendeu? 4 casos Pergunta do Iago Espinoza Como surgiu a tomada de decisão no final do terceiro jogo Onde vocês fizeram o bait na brush do Red? Expliquem com mais calma que o Aiel, por favor Cara, é que eu falo rápido mesmo, mano Eu não falo tipo, nervoso Eu sou ansioso e eu falo rápido Me empolgo falando aí, eu falo rápido Olhe pra câmera rápido também Mano, eu nem percebi que não Eu tava muito, sei lá, tava no feeling do momento lá Ah tá E aquela call ali, a gente tava com muito tempo na frente A gente já tava no mapa Eles tinham resetado Acho que alguém do time deles tinha morrido Não sei como é que foi Mas eles estavam atrás Eles tinham recalado E a gente tava no mapa já E aí o Diode deu a call da gente esperar no Red Porque é o Red buff Provavelmente alguém vai passar ali pra querer pegar Provavelmente o Varus ou o jungler deles E deu que o cara pegou o pinstor Só apareceu ali Foi muito inocente Foi inocente Nicolas Senpai foi tirado Só uma molhadeira Ou, no late game não façam isso nem solo kill Porque é muito arriscado Você dar a cara no buff assim Sendo um carry, né Sem visão Não façam isso Mas de vários que pode dar um Q Alguma coisa É, arriscado Isso foi a cor da Timone invertido Porque quando você estudia a Timone Você sabe que eles gostam muito de fazer a Nashork Que não fazem sentido Aí eu vi a oportunidade Nossa, tem um Nash prontinho pra eles Eles acabaram de puxar a bota Eles vão indo no Nash com certeza Aí eu falei Ué, vamos fazer uma macaquista também Vamos esperar no Red deles Aí eles vão fazer uma coisa Eles vão ficar com um pick-off com certeza Aí eu olho isso Verdade Não tinha um barro na hora Foi o Nash por causa disso Eles tinham que olhar o barro Mas a gente ficou esperando o caminho Na jogo deles Que a gente tinha uma visão É meio inteligente E tem mais uma pergunta pro Napol Do Júnior Caralho Parece um interrogado aqui Você sempre foi reconhecido Por ser um jogador bem agressivo E apenas conhecida Por ter um ritmo de jogo um pouco lento Focado no late game Como está sendo balanceado isso? Não sei, acho meio difícil de explicar isso Olha a mãozinha Olha a mãozinha Mas eu não falei que era interessante pelo menos Dessa vez É meio complicado falar disso Porque cada vez que você entra num time Você acaba definindo um estilo de jogo Com todos Você vai dos treinos A forma que você conversa as coisas Dessa vez a gente está com esse estilo agora Não é muito agressivo Às vezes é Também não é tão defensivo Não sei explicar na realidade É meio a meio Sei lá É meio a meio É meio que assim A gente foi criando a nossa identidade Mas não foi uma coisa intencional Vamos balancear isso aqui Entendeu? Vamos fazer um balanço de agressividade Não Eu acho que é bom Porque a gente acaba sendo um pouco imprevisível Em certa forma É, cada partida é diferente Não dá pra Depender muito do draft Depender muito da sua ruim condition Muitas coisas Então a pergunta é para o Tinhones Do Rafael Kepler Tinhones Existiu alguma condição que possibilitou o pique de Anivia No segundo jogo da série contra a Team 1? Ou ela já era planejada desde o início do draft? Então, a gente tinha Anivia planejado desde o começo do split Só que desde lá não surgiu nenhuma oportunidade de a gente usar E naquela situação era muito bom É bom contra o Swain Existiam poucos champions noveis Que pulavam a parede E conseguiam chegar em mim Nossa, o comp é era muito bom pra dar Siege também Com a Anivia atrando Era um negócio muito idiota Era pilar de um lado Parede do outro Meu ult em outro Então, a gente sabia se a gente pegasse aquela comp Contra o time deles A Anivia especificamente E a gente juntasse em alguma toa Alguma coisa assim A gente ia conseguir levar Amei aquela comp Mano, não tem que fazer Tem um pilar Uma parede aqui Tem uma Tempestade de Negra aqui Tem os campeões dando O Jin dando W O Bernard dando o Boomerang É muito chato jogar um 3 E quais eram os carries deles? Eram vários isso? Eram vários isso? Vários carries de ADPS ainda Não consegue jogar Pergunta da Barbara Mesquita para o time Por muito pouco vocês não perderam o terceiro game contra a Team 1 O que aconteceu naquele momento que fez com que vocês reagissem tão bem e dessem o 3-0? Que bom momento Vocês quase perderam o jogo Ah, foi o Pickoff também Ah, sim Cara, pera, ó Foram várias partes Primeiro foi o Miscommunication nosso Que o Napon ficou na... Que eu errei A gente recuou Aí o segundo Acho que a gente estava defendendo a nossa base No bot Aí eles pegaram Na nossa base Na nossa base Que os caras estão na Paris Tudo com orgulho Lembra? Deixavam a nossa base Eles levaram o NiB bot Sim, sim Eles levaram o NiB bot Aí... Aí a outra vez foi quando eu fui pelo caminho errado Que eu ganhei da Pickoff na LeBlanc E eles me mataram ali Com uma jogo toda guardada Era off e tal guardada Eu trolei muito E aí nisso que eu morri Foi quando a gente deu Foi quando eles tentaram dar o NiB bot E aí a gente tinha aquele Wave Eles acham o Baron Então ficou de boa E nisso que eles perderam o tempo com isso A gente foi direto lá na jungle deles Para dar Pickoff Que era inspirado Que eles iam tomar aquele rumo Por causa do Baron Então foi isso O mais importante nessas horas é não nos esperar Não afobar nem nada Você sempre pensa no próximo passo O que você pode fazer depois E não ficar tipo Ai, caralho, terror Não ficar frustrado, tá ligado? E é o mais divertido nesses late games Que você dá para ser criativo, né? Esperar em matinho É, faz muita diferença Uma coisa dessas É, e naquela hora era meio óbvio Que eles tinham visão bot também Visão no Baron É, por que a gente saiu entrando lá Porque eles estavam full bot Então eles não tinham visão nenhuma lá no Red É o momento que você fica triste Quando acha um trinketzinho azul Tipo, não tem visão nenhuma Aí você era... Aí ia todo o seu plano Nossa, eu sou que triste Pergunta do Luiz Biazotto No churrasco da PEN rola picanha? Eita Rola picanha de sobra, velho Vai dar uma mão passada Churrasco Muito demais Tinha dois churrascos que não temos O churrasco da Vitória E o churrasco das férias A gente escolheu o churrasco da Vitória Da Vitória com gostinho de vingança Pra mim que foi... Ah, delícia Eita, Matucar Eu falei no Twitter Trash Talk elegante, ó Vingança Nossa, pariu Você perdeu lá comigo Você perdeu lá comigo Não, tô rindo do seu... Do deles acharem que foi Trash Talk Falar que foi vingança Você sentiu vingar também, cara? É ou não? Não Vingança A gente vai ter quando a gente voltar pro CBLOL e for campeão Ganharam uma série Vingança? De quem? Quando a gente ganhar o CBLOL Como assim? Vingança em cima do quê? Vingança tem que ter em cima de uma vó De ter perdido Não, não sabe o que é vingança É, nem sabe Vocês ficam guardando esses sentimentos ruins? Não é Tem que usar com motivação Destruir os caras É, você acha que o Itachi tá certo Tem que ter ódio Então, esse foi o PEN Responde dessa semana Com 30 perguntas Muito importante Se você quer que sua pergunta apareça aqui Manda ela pra gente no grupo do Facebook Somos Todos PEN Se você usar o cupom CAMI na loja A chance da... Aumenta Pelo amor de Deus, cupom na POM aí Cada mês ele faz medo É injusto, meu microfone é melhor também E a gente se vê na semana que vem Então obrigado com o que eu falei do microfone Até a próxima